Que saudade do meu ex, ele era um partidão de tanta coisa que ele fez Ai que saudade do meu ex, ele era um partidão de tanta coisa que ele fez Todo mundo vai, ai que saudade do meu ex, ele era um partidão de tanta coisa que ele fez Ai que saudade do meu ex, ele era um partidão de tanta coisa que ele fez Ai, que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex, ele era um patinão de tanta coisa que ele fez Ai que saudade do meu ex, ele era um patinão de tanta coisa que ele fez Bonito demais, bonito demais, muito bonito